As principais dicas de uso do Venkush Primeira delas, como saber se ele está atualizado na última versão Para você saber se ele está atualizado na última versão Você tem que conseguir aumentar o volume apenas do sinal ferroso Para você fazer isso, você vai pressionar o sinal de ferradura aqui, segurar E clicar em aumentar o mais Se aparecer FE e você conseguir alterar, diminuir e aumentar a altura do som Quer dizer que ele está atualizado para a última versão Segunda dica, o ID-5 no Venkush é o sinal ferroso referente às moedas correntes do Brasil E também algumas moedas de cruzeiros Terceira dica, o sinal menos 9 e menos 8 Elas são referentes ao minério do solo ou as pedras ferros também Então eu recomendo você utilizar o modo personalizado E retirar somente o menos 9 e o menos 8 Assim você vai evitar que ele dê sinais falsos nos minérios da terra E você vai conseguir detectar de maneira mais limpa e mais fluida Quarta dica O Venkush vem com um protetor de bobina E é possível você retirar de maneira bem fácil Para você fazer a limpeza dele É só você ir tirando as laterais E ele desencaixa Assim E aí você consegue limpar essa parte aqui Tirar todo o excesso de terra e poeira que tiver Que pode eventualmente acabar atrapalhando na detecção Quinta e última dica Essa é para você que está em um local Onde você está pegando um único sinal E ele está atrapalhando muito Para fazer a detecção naquele lugar Quando aparecer o sinal Logo que ele aparecer Por exemplo Você passou o detector em cima de um lacre E saiu o sinal 13 E você está cansado de cavar o sinal 13 Quando ele aparecer Você clica nesse botão Rapidamente Espera Ele vai tirar o sinal 13 Somente o sinal 13 E aí você vai continuar E aí você não vai mais pegar esse sinal 13 E ele vai ficar falhado Aqui Nesse painel Um desses riscos Se você quiser Voltar a captar esse sinal Você passa o detector em cima do lacre Espera um pouquinho E aperte de novo E vai voltar o sinal 13